O que é reboco polimérico? Reboco polimérico é um composto polimérico com a função de revestir paredes. Por ele não ser base cementícia, ele já vem pronto para uso, como a gente está vendo aí no vídeo de aplicação. E ele também pode ser aplicado diretamente sobre o substrato sem a necessidade de um preparo da base como um chapisco. O composto polimérico tem essa vantagem. Ele pode ser aplicado diretamente sobre bases de bloco de concreto ou cerâmico. E ele tem a vantagem de ser o acabamento final ou servir de base para uma pintura, por exemplo. Nesse caso, esse fornecedor tem a cor branca e a cor cinza, que aplicando na escada pode inclusive ser o acabamento final. Nessas outras imagens, a gente vê que ele pode ser aplicado a rolo ou com desempenadeira, como está sendo aplicado nesse protótipo, diretamente sobre bloco de concreto. Uma das grandes vantagens do composto polimérico é a questão da aderência. Por quê? Não é uma aderência mecânica como revestimento cementício, e sim adesão química. A gente pode perceber nessa amostra de um dos fornecedores, que o reboco polimérico é tão aderente, que ele está aplicado diretamente sobre uma placa cerâmica. Então, olha, sem preparo da base ele adere e fica super resistente. Então, é uma das vantagens aí do composto polimérico. E além disso, ele tem a questão da flexibilidade, que além de ser flexível, ele é elástico, que volta à condição original. Se a gente for comparar com o gesso, que é muito utilizado na construção civil, quando submetido a uma carga de tração, por exemplo, ele já acaba se rompendo sem nenhum tipo de flexão. E o composto polimérico, quando submetido à mesma carga, acaba chegando até a ordem de 3 centímetros antes de romper, absorvendo assim as deformações da base. Esse vídeo foi oferecido pela Massa Mais, e saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brits. Até a próxima!